Oi pessoal, tô de volta com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos testar a progressiva Select One da ProHal Cosmetics. É uma progressiva sem formol, a base de ácido, mas que promete um liso 100% de primeira. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você ver o resultado real oficial. Aproveita pra se inscrever aqui no meu canal, deixa o seu like também que é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E me acompanha também no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, ou o link na descrição pra vocês clicarem e irem direto pra lá. Agora vamos pro vídeo. Vou começar abrindo a progressiva com vocês, tirando o lacre de segurança, o que é muito importante. Além do lacre de segurança, ela também vem com essa tampinha que veda bastante. Eu não consegui tirar sem o auxílio de uma tesoura, então isso é bom porque no transporte, né, não corre o risco do produto vazar. Agora eu tô mostrando pra vocês a quantidade que eu coloquei e essa quantidade ela não deu pra passar no cabelo dela tudo, tá? Eu tive que repor, colocar mais um pouco depois e acabei não mostrando pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Esse pincelzinho pra aplicar, pente fino, pra espalhar e dividir o cabelo. E esse é o antes do cabelo. É um cabelo bem enroladão. Fica até bem armado, né? É um cabelo que já tem progressiva, só que a progressiva que eu tava usando nele, não tava me dando um liso 100%. Só relaxava o cabelo. Mas toda vez que lavava, tinha que tá fazendo chapinha, escova, pra poder ficar arrumado, né? O que é muito chato, porque eu gosto de coisa que nos dá liberdade 100%. E a frente do cabelo dela tem bastante baby hair, né? Então isso aí vai dedicar bastante atenção na hora de passar a chapinha pra conseguir alisar bem essa parte aí. Essa é a partezinha de cima. E agora a gente vai começar a aplicação, né? Do produto, lembrando de passar ele com um centímetro e meio longe da raiz, tá? Às vezes acontece uns deslizes, um descuido. Mas é importante que vocês tenham esse cuidado pra não machucar o couro cabeloso de vocês. E como eu tô mostrando aí, eu só aplico o produto na raiz, tá? Aí eu venho com o pente e vou descendo ele pras pontas. Porque como ele já tem produto na ponta, apesar de não tá muito alinhado, eu só pego o restinho do pente mesmo e arrasto pra ponta. E uma coisa que eu também não mencionei no início do vídeo, é que eu lavei esse cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? É muito bom pra abrir a cutícula dos fios, pra progressiva poder penetrar melhor. Então o resultado, com certeza, consequentemente vai ser melhor, tá bom? Não esqueçam de lavar o cabelinho de vocês com shampoo anti-resíduo antes da aplicação da progressiva. E aí, depois que vocês aplicarem todo o produto, vocês escolhem aguardar dentro de uma hora a uma hora e meia. Já tiramos 90% do produto e eu já percebi como o cabelo já deu uma relaxada. Essa escova é termoativa, né? Mas ela já deu uma relaxadinha no cabelo, sim, que eu percebi. E ela promete tratar até cabelos elásticos. E ela tem uma parte na frente que é descolorida. E toda vez que eu fazia progressiva nela, essa parte ficava tão elástica que eu não podia passar o pente, porque soltava. E, gente, de fato, a Select One trata até isso, porque olha isso! O cabelo dela não tava elástico, essa parte zero elástico. Eu pude secar, passar o pente, tudo tranquilamente, porque a Select One, de fato, tratou essa parte dela, que é muito danificada por conta da descoloração. E agora eu vou começar a secar o cabelo. Vou secar primeiro por cima, pra depois vir puxando com a escova. Meu secador não é dos melhores, gente. Inclusive, ele nem tá esquentando muito mais. Mas deu pra eu dar um jeitinho aqui. Eu vou secando ele, assim, por cima, né? Porque o cabelo, quando tá com o produto, acaba ficando um pouco mais demorado de secar. E depois eu vou separar ele direitinho, e vou vir puxando, pra já dar uma esticada na raiz, tá? E é importante lembrar, gente, que a Select One, ela não tem formal. Então, o cheirinho é muito gostoso. E não arde o olho nem um pouquinho que seja, porque tem algumas progressivas que também não tem formal. E acaba ardendo um pouquinho os olhos, né? Ela não arde. Eu achei ótimo isso. O cheiro é muito gostosinho. Então, ela também é compatível com todas as químicas, tá? Só que vocês devem sempre fazer o teste de mecha, antes de fazer qualquer processo químico no cabelo de vocês, tá? Aí eu já tinha secado todo o cabelo. E agora vamos pra parte mais trabalhosa, que é a chapinha. Vou colocar a minha pra esquentar na última temperatura, tá? A minha chapinha é essa da Nano Titânio da Libele. E aí eu começo pranchando, né, a raiz dela algumas vezes, e depois um pouco do meio do cabelo pras pontas. Mas do meio do cabelo pras pontas, como é só pra alinhar mais um pouco, eu faço menos vezes, tá? E nesse momento da chapinha, é o momento em que vocês mais têm que ser pacientes, fazer com calma, observando, citalizando todos os fios, pra não deixar nenhuma parte enroladinha. Nessa parte aí, eu precisei parar pra filmar pra vocês a beleza que fica o cabelo. Olha como hidrata, olha como trata de fato o cabelo, porque fica super brilhoso, nem parece que eu tava fazendo uma progressiva. E aí eu já tinha terminado, né, toda a parte da chapinha. Eu achei que ficou lindo demais, um aspecto tão bonito. E ela tem um corte chamado Wolf Kut, que é uma referência dos anos 80. E é uma modinha aí dos adolescentes, né, com a minha irmã não ia ser diferente. Por isso que ela tem essas camadinhas assim no cabelo. Mas, gente, eu achei lindo demais essa parte dele já finalizado, né, pranchado. Mas o que importa de fato é como ele vai ficar depois que a gente lavar, né? E eu vou mostrar isso também pra vocês. E agora é o momento de conferir, né, pra ver se tá tudo lisinho, tudo esticadinho, bonitinho, né, já que a gente já vai lavar, né? Então a gente precisa conferir se tá tudo esticadinho, tudo bonitinho. Se tiver alguma parte cacheada, alguma parte amassada, já aproveita pra passar a pranchinha aí antes de lavar, tá? E essa é a frente do cabelo já toda pranchada. Eu puxei bem a frente o máximo que eu pude, porque ela tem muito cabelinho pequenininho perto da testa, gente. Então, dá trabalho, mas assim, se esforcem ao máximo pra puxar todo o cabelinho que vocês conseguirem, tá vendo? Eu fiz o máximo que eu pude pra obter um melhor resultado, porque ela tem muito baby hair nessa partezinha próxima da testa, abaixo da franja. Então eu me esforcei ao máximo que eu pude pra poder puxar bem, tá vendo? Eu alisei o máximo que eu pude mesmo, no contorno da cabeça, não só por dentro. E aí eu vou mostrar pra vocês o cabelo dela aí já tinha esfriado, tá vendo? Ainda tá pranchado, mas ele já tinha esfriado. E antes de lavar, façam aquela conferência, tá? Pra ver se não tem nenhuma parte amassada ou enroladinha, pra gente ter um bom resultado no final. Depois do cabelo ter esfriado, nós fomos lavar ele, tá? Com shampoo normal. Antirresíduo a gente só usa antes da progressiva, tá? Pra poder abrir os poros do cabelo, as cutículas, pra gente poder fazer com que a progressiva penetre melhor no fio. Fora isso, é shampoo normal, tá? E agora nós vamos tratar o cabelo com a máscara Equalize Mask, que é maravilhosa e é ideal pra isso mesmo, por pós-progressiva. Nós tiramos todo o excesso de água do cabelo, tá? Pra fazer a aplicação da Equalize Mask e deixamos agir aí por 5 minutinhos. E depois que a gente enxagou todo o cabelo, né? Da máscara, nós finalizamos com o condicionador e pronto! Bora ver esse resultado. E pasmem com esse resultado, porque eu também tô passada. Eu poderia trazer esse cabelo já penteadinho pra vocês, mas eu tinha acabado de tirar ele da toalha e aí eu resolvi ir penteando ele com vocês, né? Pra vocês verem a facilidade que tá sendo. Como ficou liso esse cabelo. Escorre dérrimo, escorre dérrimo, gente. Eu tô, assim, abismada com o resultado, porque nenhuma outra progressiva me deu esse resultado no cabelo da minha irmã. Nenhuma mesmo. Vocês não têm noção. Toda progressiva, relaxava, mas ficava a raiz ainda enrolada. Principalmente nessa parte de trás, que era a parte mais difícil de alisar. Eu tô passada. Assim, atendeu totalmente as minhas expectativas. Vocês não têm noção de como ficou esse cabelo, gente. O toque, como ele tá fininho, como ele tá hidratado, tratado. Maravilhoso, gente. Olhem essa raiz, que não tem uma ondinha pra contar história, gente. Tá literalmente tudo liso. Ficou maravilhoso. Vocês não têm noção de como esse cabelo ficou macio, gente. Nem parece que a gente fez uma progressiva. Tá maravilhoso demais, demais. Vocês não têm noção. E olhem a parte da frente, gente. Como ficou super lisinha. Essa parte da frente me surpreendeu demais também. Porque ficou lisa demais, demais, demais. Eu fiquei muito tempo penteando esse cabelo, passando pente, gente. Porque tava sendo satisfatório pra mim. E eu acabei ficando filmando o tempo inteiro pra vocês. Mas é porque eu fiquei passada. Eu nunca tinha usado uma progressiva que tivesse me dado esse resultado. Minha irmã tá extremamente feliz, gente. Porque a gente lava o cabelo. E o cabelo seca exatamente assim. Do jeitinho que vocês estão vendo. Extremamente liso. Ficou maravilhoso. Gente, nessa parte de tanto eu mexer no cabelo, ele já tava secando. Tá vendo essa parte da frente? E olha como tava secando super lisinho. Olha esse cabelo. Olha essa franja. Ficou maravilhoso demais, gente. Eu tô assim, sem acreditar até agora. Olha isso. Olha isso. Essa raiz. Ninguém diz que esse cabelo é alisado. Ficou maravilhoso. Maravilhoso. O resultado é super natural. E aí eu tô só batendo o secador, tá vendo? Sem escova, sem nada. Só pra vocês verem mesmo como que ele vai ficar sequinho, né? Seco natural. E esse é o resultado final, gente. Babem comigo. Olha esse liso de primeira. É a primeira vez que a gente tá usando a Select One. E com certeza a gente não vai largar mais. Porque ela é uma progressiva sem formol. E ela prometeu um liso 100% e de fato cumpriu. Coisa que nenhuma outra tinha conseguido. Principalmente no cabelo das minhas irmãs. Que é um cabelo muito enrolado, armado. A gente tinha sempre que tá finalizando com fontes de calor. E agora simplesmente a gente ganhou a liberdade de poder sair até mesmo de cabelo molhado. Porque o cabelo ele já seca super hidratado, macio, brilhoso e liso. Que é o mais importante. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Pra você adquirir a Select One. Você tendo uma boa chapinha. O resultado é esse aí, ó. Que você tá vendo. Maravilhoso, super natural. E 100% satisfatório. Se você gostou desse vídeo de hoje, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixa seu like nesse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida de vocês. Me acompanhem também no Instagram que eu vou deixar na tela. E o link na descrição. Um super beijo e até o próximo vídeo.